Bem, nós estamos aqui para fazer um apanhado em relação aos procedimentos registrados no ano de 2020 na Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu. Eu estou à frente da Delegacia Municipal de Iguatu e o doutor Marco Sandro está à frente da Delegacia Regional. Infelizmente, no momento, ele não pôde comparecer, mas determinou que eu apresentasse à imprensa os números referentes ao ano de 2020. Em relação aos procedimentos registrados, nós registramos, em termos de boletins de ocorrência, cerca de 4.900 BOs em 2020. Em 2019, nós registramos mais de 8.000, então houve aí uma queda de mais ou menos 50% e também muitos desses boletins de ocorrência passaram a ser registrados através da Delegacia Eletrônica pela internet. Em termos de atos infracionais, que são aquelas condutas criminosas praticadas pelos adolescentes, nós registramos cerca de 117 procedimentos relacionados a adolescentes infratores. Em relação aos TCOs, que é o termo circunstanciado de ocorrência que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, como calúnia, difamação, injúria, ameaça, lesão corporal leve, nós registramos 449 procedimentos. É um número um pouco a mais do que 2019. Em relação aos inquéritos policiais, que são os demais crimes, nós registramos 768 inquéritos em 2020. Em 2019, nós registramos cerca de 860. Em relação aos homicídios, que é o principal crime contra a pessoa, contra a vida, nós registramos em 2020 21 homicídios registrados em Iguatu. Desses 21 homicídios, nós conseguimos elucidar no ano de 2020, 10 desses homicídios. Então, o que dá aí uma média de 50% mais ou menos de elucidação. De 21 homicídios, 10 foram elucidados em 2020. Lembrando que boa parte desses crimes ainda está em investigação. E esse número pode aumentar. Lembrando o seguinte, que em 2018, nós registramos aqui no Iguatu, 35 homicídios. Em 2019, houve uma queda de quase 60%. E de 35 em 2018, registramos em 2019, 15 homicídios em Iguatu. Em 2020, esse número subiu um pouquinho. Subiu para 21 homicídios. O que houve mais ou menos aí, um leve aumento. Mas nós consideramos que ainda está dentro do limite da normalidade. Tendo em vista que Iguatu é uma cidade com mais de 100 mil habitantes e registrou em 2020, 21 homicídios. Está aí dentro do limite da normalidade. Mas, tanto eu quanto o doutor Marcos Sandro, nós já recebemos orientações por parte da Secretaria de Segurança Pública, do novo secretário, para que nós continuamos intensificando nossas ações de investigação, de prevenção e repressão aos crimes contra a vida, para que esse número seja, em 2021, o mínimo possível. E também, só para finalizar aqui um pouco mais das nossas ações em 2021, em relação aos celulares recuperados. Os celulares que foram furtados, roubados ou mesmo perdidos em 2020. Nós conseguimos recuperar 70 aparelhos celulares. O que dá uma média aí de mais ou menos 5 aparelhos por mês. Em 2019, nós conseguimos recuperar 150 aparelhos. Em 2020, em decorrência do período da pandemia, que começou em março e se estendeu por todo o ano, o nosso serviço de investigação ficou um pouco mais prejudicado, infelizmente. Mas, nós ainda conseguimos recuperar cerca de 70 aparelhos celulares de diversas marcas e já devolvemos aos seus legítimos proprietários. Doutor, é o que o senhor falou. A questão dos homicídios, o principal, a violência contra a vida. 50% dos crimes foram elucidados. Para a polícia, esse número está bom ou ele precisa melhorar? É um número razoável. É um número razoável. Nossa intenção é, claro, de todos esses crimes contra a vida, tentar elucidar o máximo possível. Mas, mais ou menos, 50% é um número razoável que, inclusive, está acima da média do Estado, inclusive até da média nacional, que é bem menos do que isso. O que dificulta essa elucidação? Bem, o que dificulta? A questão dos servidores, infelizmente, nosso quadro de pessoal é um pouco limitado, mas isso aí, com o desenrolar de novos concursos públicos, está sendo sanado. Graças a Deus, está dando certo. Mas, assim, o que é que dificulta? O que nós precisamos muito é da ajuda da população. Muitas pessoas, elas não querem nos ajudar com informações, não querem nos ajudar com denúncias anônimas. E isso ajuda muito. Uma denúncia anônima para a delegacia, ligando aqui para a delegacia, nos informando sobre uma possível autoria de um crime, nos ajuda muito e já nos dá um norte, uma linha de investigação para que nós possamos elucidar esses crimes de homicídio. Isso conta muito o apoio popular. A maioria desses crimes, imagino eu, que esteja relacionado ao tráfico de drogas. A Polícia Civil, o Departamento Local, possui dados referentes ao tráfico, prisões, apreensões, quantitativos, nesse sentido. Qual a variação se faz nesse momento, deixando que se passou também em 2020? Possuímos, sim, boa parte dos crimes contra a vida, notadamente os homicídios, está, sim, relacionada à questão do tráfico de drogas. Alguns são relacionados por vingança, outros são relacionados por crimes passionais, mas a sua maioria está relacionada, sim, ao tráfico de drogas. Durante o ano de 2020, o nosso serviço acabou sendo um pouco prejudicado, por causa da pandemia, que começou em março e foi, se estendeu durante todo o ano. Mas, mesmo assim, nós conseguimos ainda apreender armas e drogas durante o ano de 2020, principalmente armas longas. Normalmente calibres 12, nós conseguimos apreender, rifles, espingardas, nós conseguimos realizar essas apreensões durante o ano de 2020. A dimensão que se tem quanto ao número de registros de boletins de ocorrência dá a entender que os crimes aconteceram com menor frequência comparado aos anteriores. Essa questão, esse fator pandemia também contribuiu para que a onda, a recente violência comprovada pelos registros de boletins diminuísse, esteja relacionada à questão da pandemia também? Nós percebemos que no início da pandemia, no início do lockdown, da quarentena, os crimes reduziram, sim. Só que, com o tempo, foi voltando ao normal e eles voltaram a acontecer normalmente. Mas, nós percebemos nos números. Em 2020, nós registramos cerca de 4.900 boletins de ocorrência. Em 2019, foram mais de 8 mil. Então, muitos desses casos passaram a ser registrados pela Delegacia Eletrônica e também, claro, nós notamos uma redução nos crimes em si, de um modo geral. Como, por exemplo, os crimes de roubo, assalto, furto, nós notamos que houve realmente uma leve queda. Mas, claro, nós temos que continuar a intensificar as ações para que esse número não suba de maneira exacerbada.